Qual é a diferença de performance entre os Teslas Model 3? Nós vamos descobrir, porque eu estou num Tesla Model 3 Long Range. Ao meu lado está um Tesla Model 3 Performance, e ao lado dele está um Tesla Model 3 Standard Range Plus. E nós vamos ter uma corrida. Deixa eu contar sobre esse carro. Esse aqui, na verdade, é a versão antiga do Model 3 Long Range, mas, aparentemente, eles não mudaram nada nas baterias, nem no motor. Ele tem uma bateria de 75 kW, dois motores elétricos, um na frente e um atrás, combinados, 367 cv e 510 Nm de torque. O peso é uns 1.800 kg. E um Long Range novo custaria 47.000 libras. Agora, a Performance, ao meu lado, é a versão nova. Eles mudaram um pouquinho. Parece que eles têm baterias Panasonic. As baterias são agora de 80 kW, etc, etc. Ele pesa quase o mesmo desse carro, 1.850 kg, mas o mais caro, 57.000 libras. E você está pagando pela Performance. Novamente, um motor na frente, um atrás. Combinados, produzem 457 cv e 660 Nm de torque. Passando para o Standard Range Plus. Ele tem apenas um motor elétrico, fica na parte de trás, traçando as rodas traseiras, produz 296 cv e 450 Nm de torque. É o mais leve, pesando um pouco mais de 1.600 kg. Isso é porque ele tem a menor bateria, que é de uns 50 kW. Também é o mais barato, um pouco mais de 40.000 libras. Enfim, nós vamos ver o que acontece nessa corrida por 400 metros. Mas antes disso, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber as notificações. E assim vocês não perderão nenhum vídeo. Bom, esses Teslas foram fornecidos a mim por um cara chamado Richard Simons. Eles têm um canal sobre carros elétricos no YouTube, se chama RSEV. Um nome bem astuto, eu sei. E eles fazem vários testes diferentes com Teslas. Coisas tecnológicas. Coloquei um link para o canal deles na descrição. Vocês podem dar uma olhada se quiserem. Vamos lá. Antes de começarmos com a corrida, vamos fazer o teste sonoro de costume. Então, eu vou acelerar primeiro o meu Tesla. Vamos lá. Até que é bom. Pode acelerar o seu performance. E finalmente, vamos ouvir o Standard Range Plus. Então, qual vocês acharam que soa melhor? Nos contem nos comentários. Vamos à corrida. Na verdade, antes de começarmos, eu deveria mencionar que todos os carros estão nas mesmas configurações. Aceleração padrão, ou modo Sport no modelo Performance. É por isso que tem esse nome. Volante no modo padrão, com os freios regenerativos em padrão. Paradas no modo Hold e nada de tração nem de derrapagem. 90% de bateria, quase o mesmo dos outros carros. Vamos lá. Três. Dois. Um. Não estava no drive. É isso que eu ganho por ter zoado o Standard Range Plus. Eu, na verdade, não estava nem no drive. Eu acelerei, mas não funcionou porque não estava no drive. E você, performance? É culpado. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Só não conta para ele. Dá para dizer qual motorista profissional entre nós três, não dá? Ele também avançou mais rápido dessa vez. Interessante. Standard Range Plus. Totalmente destruído. As diferenças entre o Performance e o Long Range não são tão grandes. O cara motorista do Standard Range Plus estava tirando um cochilo. Não apenas saí quando ele abaixou as mãos. E não antes disso. Não, a gente começa assim que ele começa a abaixar a mão. Vamos ver no replay para ver se a gente acertou e você não. Nos contem nos comentários. Na verdade, ele é assim, um piloto de corrida. Quer ir mais uma vezinha? Eu exijo outra vezinha. Três. Dois. Um. Os três se separaram. Realmente. A diferença entre esse e o Performance não é nada perto da entre esses dois carros com motoristas múltiplos e aquele com um só. Como foi seu começo dessa vez, motorista do Standard Range Plus? Vou sair da mesma hora que vocês, mas aí eu fiquei comendo poeira. E o Performance fez seu trabalho, né? Mais rápido, com certeza. Talvez na corrida sem arrancada essa diferença não seja tão grande. Então, o que realmente aconteceu? Bem, o Model 3 Performance completou os 400 metros em 11.7 segundos. O modelo Long Range levou 12.2 segundos. E o Standard Range Plus chegou por último, cruzando a linha em 13.8 segundos. Agora, vamos ter uma corrida a partir dos 50 por hora. Vou contar. Três. Dois. Um. Vai. Que começo. O do Standard Range Plus não foi tão bom assim. Especialmente na velocidade legal. Já a diferença entre o Model 3 Performance e esse Long Range, depois que já saíram... Oh, estou devolvendo um pouco de energia à bateria. Olha, foi interessante. Eu não achei que o Standard Range Plus foi tão humilhado dessa vez. Ele ficou bastante comigo no começo, mas aí as velocidades aumentaram e começou a ficar para trás. Mas isso foi quando a gente passou dos 110 por hora. O mesmo para o Model 3 Performance, você avançou direto no começo. Ele forçou rapidamente sua potência, mas depois dessa pequena avançada inicial, você não conseguiu ficar muito à frente. Eu concordo. Eu pude te ver pelos retrovisores. Não parecia estar ficando para trás, não. É quase como se ele usasse toda a potência no começo, até que ele para e você fica nivelado comigo. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar a mesma coisa, só que a 80 por hora dessa vez. Prontos? Três. Dois. Um. Vai. Ele simplesmente avança. Eu acho que eu vou passá-lo. Eu acho que eu vou passar a performance. Eu estou passando ele. O que está acontecendo aqui? Vamos, vamos, vamos. Tremendo para frear. Ele não gosta de frear. Meu Deus. Passamos a pista toda. Temperatura dos freios alta. Não é surpresa. O carro ficou basicamente tremendo todo. Satellm Range Plus, você durou bem mais dessa vez, não foi? Eu estava quase alcançando, mas aí ao chegar ao final, você começou a passar dos 160 e eu fiquei para trás. Mais interessante foi o performance. Você saiu na frente novamente, mas eu não consigo acreditar que eu te passei. Eu estava pisando o mais fundo que dava. Eu não sei mais o que eu podia ter feito. Vamos fazer a mesma coisa de novo, só que vamos a 110 por hora. Agora com esse sotaque alemão confuso, porque não temos mais transições. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada. Quanto à vantagem inicial do performance desse... Agora eu estou destruindo ele. Isso é simplesmente bizarro. O performance nem avançou na frente. Você foi com tudo. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer por aqui para forçar mais. Foi bem interessante. E quanto ao Standard Range Plus? Porque ele não ficou muito para trás dessa vez, ficou? Não, eu acho que não. Uma coisa era para comparar a melhoria na performance para o Long Range. E ele ainda ficaria parecido com esse no geral. Só Deus sabe o que é claro. Interessante. É algo que eu podia testar no futuro. Me contem nos comentários se vocês querem ver isso. Última parte. Meio sem sentido, mas precisamos fazer. Vamos ter um teste de freios. Aceito o teste por hora. Meu carro já está reclamando de seus freios estarem quentes, mas vamos assim mesmo. Eu espero que eles esfriem quando eu chegar na linha. Porque o vento está batendo neles, mas eu não sei se nesse caso essas rodas aerodinâmicas impedem o ar de bater nos freios. Ê! Não foi surpresa. O carro mais leve parou em uma menor distância. Nós já pesamos o mesmo. Bom, os carros, no caso, Richard. Mas eu parei a uma distância menor. Isso teria a ver com as rodas, não? Você tem o Pirelles, eu tenho o Michelin. Foi por tão pouco que eu acho que deve ter sido pelo tempo de reação. Mas eu devo dizer que hoje, esses Pirelles não estão ao meu favor. Eles não estão fazendo nada por mim nesse momento. Isso até que foi bem interessante, porque eu achava que o performance ia levar a todos. Mas não. Eu achei que ele teria freios de performance. O performance não tem freio de performance? Sim. Não está honrando muito o seu nome performance? Exceto na corrida com a arrancada. Aí sim. Já além dela. Meu Deus. Obrigado por assistir.